Fala, galera! Continuando aqui a nossa brincadeira, finalmente vamos trabalhar as três regras de proibição que vão resolver todo o nosso problema. Então vamos aqui, ó, essa parte começa com a ênclise, mas eu vou jogar uma tela em branco para nós começarmos a nossa brincadeira, tá? Então aqui eu vou colocar três regras de proibição do POA, tá? Do POA. O que é o POA? O pronome oblicuátono. A galera de Porto Alegre que adora, né? Então vamos por partes, tá? Vou começar com a primeira regra de proibição. Bem simples, ó. Não pode colocar o POA, o pronome oblicuátono, Estou no início de uma estrutura. E agora vamos ver a dinâmica. No dia a dia, é muito comum nós falarmos assim, Me empresta o caderno. Me empresta o caderno. Então eu olho para a pessoa e falo assim, ó, me empresta o caderno aqui. Nesse momento eu falo dessa forma muito natural porque nossa linguagem aqui no Brasil é extremamente pró-clítica. Hoje em dia ela é pró-clítica. Mas se você observar a linguagem em Portugal, ela é extremamente enclítica. As pessoas em Portugal, elas no dia a dia delas, O português informal delas, trabalha com a ênclise. Então lá no passado, nós trabalhávamos muito com a ênclise. Se você for olhar os textos do Machado de Assis, por exemplo, que foi um grande representante do vernáculo, havia muitas ênclises. Mas hoje não tem. O português no Brasil hoje é extremamente pró-clítico. Então é algo natural. Mas qual é a principal regra de colocação pronominal? Não se inicia uma estrutura com pronome pessoal oblico-átono, por um motivo muito óbvio. Ele é átono. Então em quem ele vai se apoiar? É claro que na nossa linguagem cotidiana faz todo sentido o mundo. Mas de acordo com o padrão culto da língua, não pode. Então aqui, ó, eu não posso começar com esse camaradinho. Isso significa que aqui a gente tem um erro, então. Aí como é que eu faço para corrigir este erro? Muito simples. Eu vou jogar este pronome para depois do verbo. Então eu coloco assim, ó, uma forma correta. Empresta-me Empresta-me o caderno. Vou até botar como uma perguntinha, ó. Empresta-me o caderno. E agora eu vou colocar aqui, ó. Empresta-me o caderno. Vou colocar como uma perguntinha. Fica mais agradável sendo uma pergunta do que algo impositivo. A gente tem que ter educação, né? Me empresta-me o caderno. Não. Me empresta-me o caderno. Pode me emprestar o caderno. Acho que é melhor. Então vamos lá. Agora vou fazer uma outra coisinha. Essa forma é a correta. Beleza? Mas a gente está falando de início de estrutura, não é? Se eu colocar um amanhã aqui. Qual é a classe gramatical do amanhã? Amanhã é adverbo. Então diz pra mim, eu poderia... Eu vou até mudar a cor da canetinha, pra não confundir, tá? Vou colocar a canetinha roxa de novo. Eu poderia fazer assim, ó. Amanhã empresta-me o caderno. Poderia fazer isso? Não, não poderia. E por que eu não poderia fazer isso? Vou até mudar aqui o semblante da coisa. Vou colocar a canetinha preta. Porque este amanhã é uma palavra atrativa. É uma palavra de fator próclito. Então, obrigatoriamente, este pronome não pode ficar depois do verbo, formando a ênclise. Ele tem que vir pra cá, ó. Para antes do verbo, formando a próclise. Então, essa estrutura aqui, ó, está errada. Para ficar correta, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó. Amanhã... me empresta o caderno. Agora, e se eu colocar o amanhã, mas depois tacar com a vírgula? Eu poderia dizer amanhã, vírgula, me empresta o caderno? Ah, está vendo como esta regra aqui, ó, é muito forte? Quando você vai pegar os casos de ênclise dentro da gramática, eu vou mostrar isso aqui para vocês, você tem essa primeira regra, mas depois você tem ramificações da regra. como se fossem outras regras, mas na verdade é só ramificação. Então, veja que aqui eu tenho um adverbo, mas ele foi isolado pela vírgula. E se aqui apareceu uma vírgula isolando este adverbo do resto da construção, a vírgula impediu a atração do pronome. Esta palavra não tem mais o fator de atração, porque a vírgula está ali embarreirando. Está embarreirando. Então, como é que eu vou trazer o pronome para antes do verbo? Não tem como. Então, depois daquela vírgula, nós começamos uma nova estrutura. E eu não posso iniciar uma estrutura com o pronome pessoal do ecuátono. Então, aqui eu posso ter, neste caso aqui, eu posso ter a próclise? Não, de forma alguma. Então, essa construção está errada. Se eu coloquei a vírgula depois do amanhã e impedir a atração, aqui, ó, amanhã, vírgula, a construção seguinte tem que ser formada pela ênclise. Então, vai ficar, amanhã, empresta-me o caderno. Então, veja, todas as estruturazinhas que apareceram aqui em vermelho, elas estão corretas. Na primeira, vou colocar ABC, tá? Na frase A, ênclise, porque o verbo apareceu no início da estrutura e só haveria esta possibilidade. Então, aqui, nós tivemos uma ênclise. Na frase B, nós tivemos uma próclise por conta de uma palavra atrativa, que é o adverbo, que atraiu o pronome para junto dela. Aqui seria impossível ter uma ênclise. Obrigatoriamente teve que ter uma próclise. E na frase C, nós tivemos uma ênclise. Apesar de aparecer um adverbo antes do verbo, esse adverbo foi isolado pela vírgula. Isso teve, fez, acarretou uma quebra da estrutura, e logo após a vírgula, nós tivemos o quê? Nós tivemos que iniciar com o verbo. Não pode ter o pronome ali, porque é o início de uma estrutura. Agora, vou te dar um outro bizu. E se, ao invés de ter uma vírgula, aparecerem duas vírgulas? E aí, caramba! E aí? Quando a gente tem uma estrutura intercalada, preste atenção no que eu vou falar. Não importa que antes da estrutura tenha uma palavra atrativa ou não. Não importa. Se você tem uma construção e tem uma intercalação com duas vírgulas e depois vem verbo e pronome, o processo de colocação pronominal se torna facultativo. É um caso especial. É um caso especial. Se torna facultativo. Então, você vai reparar ali. E veio o verbo depois de uma vírgula. Tem só uma vírgula mesmo? Então, tem que ter ênclise obrigatoriamente. E são duas vírgulas. É uma intercalação. Então, opa! Processo de colocação pronominal facultativo. Agora, vamos para a segunda regra de proibição. Vamos lá. Deixa eu me apagar essa parte aqui. Vou colocar uma outra tela em branco. E vamos para a segunda regra de proibição. Então, vamos lá. Deixa eu colocar... Deixa eu me colocar aqui. Segunda regra de proibição. Não pode colocar o poa, ou seja, o pronome oblico átomo, depois do verbo no futuro. Está vendo como são informações simples? Agora, vamos ver aqui os probleminhas. Coloca assim, olha. Amarei-te sempre. Amarei-te sempre. Olha que construção peculiar. Eu tenho um verbo que inicia a estrutura, porém um verbo no futuro. Aí, depois, apareceu o sempre. Eu não sei se você é uma pessoa observadora, mas se é, você já percebeu aqui que o sempre não vai fazer a menor diferença. Agora, e se eu não sou uma pessoa observadora, Sidocam? Por que você destacou sempre ali? Porque muitas pessoas, elas não têm tempo de pegar a gramática e estudar para ver que é uma palavra de fator proclítico. A maioria dos concurseiros nem tem a oportunidade de fazer um curso online, porque não tem uma orientação. Não tem alguém que falou para ele que aquilo é legal. Aí, ele já coloca um trava na cabeça. Ah, não, pô, vídeo-aula. Vou aprender vídeo-aula. Não, eu gosto é de sala de aula. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para quem? Então, tem que ser professor ali, tem que ser uma sala de aula. Só que aí, ele não leva em consideração diversos fatores. Ele não leva em consideração que o curso presencial dele tem uma carga horária reduzidíssima, que em relação à língua portuguesa ele vai ter, às vezes, três aulas de língua portuguesa só. No máximo, cinco aulas. É uma coisa, assim, vexatória. É muito pouco. Levando em consideração ainda outro fator. Uma hora de vídeo-aula, pô, é conteúdo pra caramba. Por mais que, de vez em quando, a gente até pare aqui para bater um papo como eu estou batendo contigo, é muito tempo. É muita coisa. Corresponde fácil a três horas no presencial. Pode até fazer um teste uma vez. Pode até fazer. Ah, vou fazer um teste da aula tal no presencial para a aula tal no online. Veja quanto tempo o professor vai ficar trabalhando o assunto que levou uma hora no online lá no presencial. Vai levar umas três horas. A não ser que ele tente otimizar da forma mais breve possível, até porque ele tem pouco tempo. Então, o que que acontece? Ele escolhe os principais assuntos. Geralmente, se ele for um cara esperto, ele escolhe assunto que ele domina muito. Aquele assunto para ele dar show. Ele não fala tudo. Ele pega, hum, isso aqui é difícil. Não para ele, né? Mas difícil para o aluno. Então, hum, não vou falar porque de repente ele vai se sentir mal por não ter aprendido. Então, eu vou escolher só os assuntos com os quais eu tenho mais familiaridade. Aqueles de que gosto mesmo. E ainda vou trabalhar só alguns tópicos para realmente ser o filé do filé. E aí você vai sair de lá com a falsa impressão de que aprendeu tudo. Pô, foi tão simples. Tão gostoso. E aí você vai fazer a prova e olha e fala assim, meu Deus, sem nada. Por quê? Porque você teve uma carga horária reduzidíssima. E você provavelmente viu aquele conteúdo uma única vez. Por mais que tenha batido uma dúvida e você tenha perguntado para o professor ali qualquer coisa, você viu... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto. Esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completasso, atualizado, ponto a ponto do digital. E nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim. Nós parcelamos ainda em três vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor custo e benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da guarda municipal. Nós estamos fazendo uma campanha bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na Lá. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.